Falha no macOS High Sierra, golpes que oferecem empregos, Andy Rubin e sua saída polêmica da Google, novo campus da Microsoft, os mais seguidos e curtidos no Instagram e briga de foice entre Apple e Qualcomm. Saudações, essa é mais uma edição do Hoje no Tecmundo que está começando. Lembre de deixar o seu like se você gostar desse vídeo e fica ligado que eu quero te ficar atualizado. Uma falha no macOS High Sierra permite acessar contas de um usuário sem senha. Um programador turco descobriu esse erro e mostrou o que está acontecendo. Quando o sistema pede a confirmação de login para acessar uma conta ou mesmo para desativar a proteção com senha do sistema, é só usar o nome de usuário root e clicar no botão de login várias vezes. Uma hora vai entrar invariavelmente. No exemplo mostrado pelo programador, ele foi até as preferências do sistema acessou a sessão de usuários e grupos e clicou no cadeado para ativar as alterações feitas no sistema. Foi lá e conseguiu aplicar as mudanças sem digitar a senha. A Apple informou que uma correção está sendo desenvolvida e instruiu usuários a se protegerem da falha temporariamente, definindo uma senha root para evitar acessos não autorizados ao seu Mac. Um novo golpe aproveita a situação de muito desemprego no país para roubar dados de usuários. Criminosos estão simulando páginas de grandes empresas com falsas oportunidades de emprego para roubar esses dados. Mais de 300 mil pessoas já curtiram ou estão seguindo as imitações. O Laboratório de Segurança Digital DRNDR Lab identificou somente no último mês mais de 30 investidas mal intencionadas. Muitas pessoas estão se cadastrando em anúncios sem a certeza sobre a sua veracidade. As armadilhas normalmente oferecem vagas atrativas com necessidade de urgência. As vítimas são levadas a um formulário com solicitação de nome completo, data de nascimento e posição profissional que gostaria de ocupar. Muitas vezes as pessoas também são levadas a ceder o número do telefone, cadastrar-se em serviços de SMS pago, baixar apps que podem abrir vulnerabilidades no aparelho e compartilhar os anúncios via WhatsApp. Fique atento, desconfie de oportunidades mirabolantes e nunca forneça dados bancários. O Andy Rubin, um dos criadores do Android, saiu da Google em 2014 e fundou a fabricante de smartphones Essential. Só que agora ele se afastou dessa empresa que ele criou porque foram revelados os motivos pelos quais ele teria saído da Google. Três fontes do site The Information indicam que o executivo deixou a Google não para se dedicar a outros projetos, mas sim porque a empresa teria descoberto um relacionamento inapropriado entre o Andy Rubin e uma subordinada. Um dos funcionários da divisão do Android na Google teria se queixado desse relacionamento, a empresa começou uma investigação interna, confirmou o relacionamento e o considerou impróprio. Pouco depois do surgimento dessas informações, Rubin declarou estar se afastando da Essential por tempo indeterminado e sem um motivo específico, dizendo apenas ser por razões pessoais. Os representantes de Rubin não se declararam sobre o assunto. A Microsoft deu detalhes de como vai ser a renovação do seu campus em Redmond. A ideia da empresa é modificar e modernizar a área de 2 km² com 18 novos prédios, que resultarão em um total de mais de 620 mil metros quadrados de escritórios. A Microsoft vai investir 150 milhões de dólares. Hoje a empresa tem 47 mil funcionários e vai ter mais 8 mil empregados que começarão a trabalhar na empresa ao longo dos próximos anos. Além de prédios, o novo campus vai ter diversas praças, trilhas para caminhadas e corridas e quadras poliesportivas, que vão ser utilizadas não apenas pelos funcionários da empresa, mas também por moradores da região. A Microsoft vai construir uma ponte exclusiva para pedestres e ciclistas sobre a rodovia que corta o campus ao meio para ligar as duas partes da sede. As obras começam no último trimestre do ano que vem e devem ser concluídas em 5 a 7 anos. O Instagram revelou alguns números de seguidores, curtidas, essas coisas. A cantora Selena Gomez vem pelo terceiro ano consecutivo com uma personalidade com mais seguidores na plataforma, 130 milhões. Cristiano Ronaldo apareceu como uma novidade no segundo lugar, 116 milhões de seguidores. Outra cantora, a Ariana Grande, está pertinho no terceiro lugar com 115 milhões de seguidores. Só que nenhum desses três teve a foto com mais likes em 2017, porque esse posto é da cantora Beyoncé. A foto, com o registro da gravidez da Beyoncé, teve mais de 11 milhões de curtidas. O Cristiano Ronaldo teve a segunda foto mais curtida do ano quando revelou ao mundo o nascimento de seus gêmeos. O termo mais usado no Instagram no último ano foi love. Considerando brasileiros, quem tem mais seguidores é o jogador de futebol Neymar, com quase 85 milhões. A foto mais curtida entre os brasileiros também é do menino Ney, fantasiado de Coringa, com mais de 6 milhões de likes. A Apple acusa a Qualcomm de usar tecnologias patenteadas nos processadores Snapdragon 800 e 820. Segundo a Apple, a Qualcomm está infringindo oito patentes que ajudam esses processadores a consumir o mínimo de energia possível e permitem também aumentar ou diminuir o consumo de energia. É uma briga lá e cá, porque antes disso, a Qualcomm acusou a Apple de violar 6 patentes que também tem relação com bateria e energia. No começo do ano, a Apple acusou a Qualcomm de abuso de mercado, aí a Qualcomm respondeu e falou que a Apple trava pagamentos, viola patentes e compartilha códigos proprietários. É uma briga sem fim. Gostou do vídeo? Deixe seu like e comece a receber mais recomendações de vídeos como esse para assistir. Se inscreva no nosso canal se ainda não é inscrito, lembrando de clicar no sininho para receber notificações de conteúdos novos. Todos os links das notícias que comentamos aqui estão na descrição. Clique neles e confira mais detalhes no site Tecmundo. Essa foi mais uma edição do Hoje no Tecmundo. A gente volta amanhã. Até lá!